Música Fala galera, Kako com vocês aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu vou mostrar como derrotar a alma das cinzas, Soul of Cinder, o último boss do jogo base. E também um dos chefes mais difíceis do jogo. E esse é mais um vídeo de uma sequência, onde eu mostro como faço para derrotar cada boss do jogo. Então vamos aos detalhes. A alma das cinzas é o boss da fornalha da primeira chama. Ele é um boss que tem duas fases distintas com HP separados. No new game, em sua primeira fase, ele tem 6.557 de HP. Já na segunda fase, ele tem 4.209 de HP. Ele é fraco contra raio e escuridão. A sua versão feiticeiro é suscetível ao milagre voto de silêncio. Esse milagre impede que magias sejam castadas na área. Ele possui resistência a dano de fogo e sangramento. E tem imunidade a veneno e tóxico. Para essa batalha, nós temos dois NPCs para sumonar. Para ambos os sinais aparecerem, é necessário estar seguindo a quest do casamento. Aqui ao lado desse pilar esquisito, encontraremos o sinal da sombra pálida de Londor. Subindo um pouco mais, encontraremos o sinal da Iúria de Londor. Caso você a sumone e vença o boss com a Iúria tendo sobrevivido, será possível coletar o seu set de armadura, mas sua espada deriva da escuridão no local onde ela ficava em Firelink. Conexão no local onde ela ficava em Firelink. Eu estou aqui com alguns anéis equipados. Um leitoso de cartas que aumenta a minha destreza e por consequência meu ataque também, e obscurece os rolamentos. Eu estou com o anel de Cloranty, que acelera a minha recuperação de estamina. Também estou com o anel de Quartzo de Fogo, que aumenta a nossa defesa contra fogo. Aqui mais uma vez ele será muito útil, pois quase todos os ataques do boss são elementais de fogo. E o outro anel que está equipado, é o anel do favor. Um dos melhores anéis do jogo. Ele aumentou o HP, a estamina e a carga máxima. Estou com um set de cavaleiro. Eu também estou com um escudo de emblema dracônico. Um dos melhores escudos contra fogo do jogo. E por último, eu estou com uma espada refinada da escuridão mais 10. Ela está com um ataque de 429 com uma mão. Antes de irmos para a batalha, vou dar algumas dicas sobre cada uma das suas versões na primeira fase. São 4 versões no total. Ele sempre começa com a versão de guerreiro, e só começa a mudar após perder cerca de 20% de sua vida. As mudanças são totalmente aleatórias. A primeira é um guerreiro normal. Ele já inicia a batalha dessa forma. Nessa versão, eu recomendo não ficar muito colado nele, pois o bicho é bruto. As brechas que ele dá para a gente bater é a cada 3 golpes consecutivos. Depois de sua estocada, também dá para bater. Em seus ataques verticais de cima para baixo. Principalmente o que ele carrega mais tempo. Às vezes ele fica um tempo sem atacar. Depois desse ataque, também dá para bater tranquilamente. Para essa versão, são essas dicas que eu tenho. A segunda versão é um mago. Durante essa versão, é o seu melhor momento para bater muito nele. Recomendo ficar colado nele. E sempre que eles soltarem algum feitiço, basta esquivar e continuar descendo a porrada nele. Quando ele for soltar o Kamehameha, procure ir para trás dele e continue batendo. Só toma cuidado que ele dá uma leve virada na sua direção. A terceira é uma espécie de ladino de espada curva com piromancias. Essa é a pior versão para atacar ele. Seus ataques são muito rápidos e, além do mais, ele pode dar parry. Durante essa versão, eu recomendo ficar esquivando para trás, sempre duas vezes, porque raramente ele ataca só uma vez. As poucas brechas que ele dá é quando ele vai soltar uma bola de fogo e também quando ele não está bufado e dá um flip para trás. Isso indica que ele vai se bufar. Nesse momento, é possível dar três golpes nele. A quarta e última versão é um guerreiro com lança. Contra esse cara, eu recomendo ficar distante, pois assim, geralmente, ele vai atacar com uma investida. Basta esquivar para frente e teremos uma boa oportunidade de atacá-lo. Nesse momento, ele vai dar duas giradas. Depois da primeira, a gente esquiva para frente e bate nele. Ele também tem essa estocada. Aqui podemos bater nele novamente. Ele também tem esse milagre de regeneração. Se aproxime e desça o cacete nele. E agora, enfim, vamos à batalha. Ele já fica ali no meio da arena. Vamos até ele. Forma de guerreiro. Esquiva, bate e sai fora. Fica à meia distância. Mais uma brecha. Bate e sai fora. Dá para bater de novo. Cuidado com esse ataque. Às vezes ele confunde a gente. Mais uma brecha. Mago. Agora é hora de espancar ele. Esquiva e mete a porrada. De novo. Gruda nele que nem carrapato. Já atordoou. Castiga ele. Desvia. Vai soltar o Kamehameha. Vai para trás dele. Continua batendo. Guerreiro de lança. Já toma a distância. Olha a girada. Esquiva para frente. Bate e sai fora. Investida. Esquiva para frente. Bate e se afasta. Girada de novo. GG. Primeira fase. Segunda fase. Se afasta que ele vai explodir. Já se prepara para correr. Dar um golpe nele. Se afastar novamente. Ele vai executar a sua sequência de golpes. Essa sequência dá muito dano. Explodiu. A gente corre para dar mais um golpe. Ou dois. Vai soltar um raio. Mais uma chance para bater nele. Se afasta. Ele fica em uma distância média. Depois da investida também dá para bater. Fica sempre a meia distância. Espera ele vir. Investida. De novo. Investida. Muito cuidado com esse agarrão. Lá vem a sequência de novo. Se afasta e já se prepara para correr para cima dele. Depois da explosão. Oh merda. Mal calculado. Após esse salto também dá para bater nele. Quando ele dá esse pulinho para trás é a hora. Pelo menos três porradas nele e se prepara para correr. Corre para escapar dos raios. Olha o salto. Bate. Se afasta. Bicudão na cara. Quis dar dois golpes. Acabei levando. Raio no chão. Bate. Sai fora. Salto de novo. Só mais um golpe. Desviou. E GG. E esse foi o Alma das Cinzas. Último boss do jogo. Ainda vou continuar nas DLCs. Não percam. Ao derrotá-lo ganhamos a sua alma. Através da transposição do Ludled. Com uma alma desse boss nós podemos obter o milagre Lança da Luz Solar. Ou a espada grande do Elo de Fogo. Após derrotá-lo também é possível comprar o seu set de armadura com a serva de Firelink. E então é isso galera. Espero mais uma vez que tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Deixem os seus comentários. E se não é inscrito. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Para não perder as novidades. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Falou. Um abraço. E fui. Fiquem com Deus. Um abraço.